O que é um furaminífero? Como é que os furaminíferos comem? O furaminífero é um organismo unicelular, ou seja, só temos uma célula e a grande diferença deste micro-organismo para outros micro-organismos unicelulares é que eles têm a capacidade de construir a sua própria carapaça, pode ser carbonatada com carbonato de cálcio ou usando grãos do sedimento para construir a sua própria carapaça e para além disso, possuem pseudóptos que são extensões do citoplasma que saem desta carapaça e permitem que o furaminífero se desloque e que se alimente. São estes pseudóptos que dão também uma característica única. Os furaminíferos usam os seus pseudóptos, estes pés falsos que eles têm que saem para fora da sua carapaça como extensões do seu citoplasma e formam uma teia, uma espécie de teia que captura as suas presas. Eles podem comer desde micro-algas, como as diatomáceas, outras pequenas algas ou então mesmo pequenos organismos, pequenos animais que ficam presos nesta teia formada pelos pseudóptos dos furaminíferos. E aí 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 E aí